Por isso, portanto, quando eu cheguei à pista, a primeira coisa que eu pensei é ok, aos 4 fatores da longevidade vou acrescentar mais um e só por isso é que eu conduzi tão devagar. Tão devagar? É que dá-me a impressão que é uma surpresa, o que vamos ver já de seguida. Onde é que foi tirada a carta de condução? Em Carcavalos. Portanto, não foi no Funchal. Quem devia vir aqui a conduzir era o meu motorista. Eu devia ir no banco de trás, o meu motorista aqui à frente e pela quantidade de multas de excesso de velocidade que eu tenho lá na empresa, o Henrique seria um forte candidato. E isto está dado à volta. O tempo foi lento? A impressão com que o Humberto ficou foi que o tempo foi lento. Eu fiz o possível para não conduzir muito rápido. Tive que fazer um esforço, mas enfim, havia uma promessa realmente que o excesso de velocidade podia ser um fator oposto à possibilidade. Mas ali não havia controle, não é? Ali não havia controle de velocidade. Quanto mais perdeste, melhor. Vamos ver o tempo da volta. E o tempo conseguido pelo Humberto foi... 2 minutos, 34 segundos e 6 centésimos. Uma eternidade. Foi. Já vamos tentar perceber em que lugar se encaixa no ranking do Pit Stop e daqueles que já conseguiram... No lugar dos que saíram vivos do programa. Vamos então espreitar o ranking do Pit Stop e... Humberto Barbosa vai ficar... Na segunda posição, 2'34'06, o Pedro Castelo tem o melhor tempo com 2'33'50. O Carlos Barbosa é, por esta altura, o pior classificado, mas já foi o melhor porque também foi o primeiro a vir ao nosso programa. Exato. Aquele meio segundo que me separa do primeiro foi quando eu passei e disse-lhe adeus. Não sei se reparou, portanto tirei a... Ai, a desatenção para dizer adeus. Disse-lhe adeus e foi aquele meio segundo. Foi aquele meio segundo que terá sido o suficiente. Segundo lugar não é nada mal, Humberto, se bem que segundo aquilo que conheço do Humberto, ficar em segundo é ficar em prima dos últimos, não é? Neste caso aqui não. Portanto, neste caso aqui havia uma promessa solena à minha mulher, portanto que eu não ia conduzir muito pressa pela tal questão da longevidade. Por isso enquadra-se dentro do espírito. Dentro do espírito, Humberto, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.